a mãe então feita o olímpico de marceli na casa deles lá na França e tem dois a zero de vantagem posso ganhar minha sexta champions eu tenho cinco tá pessoal e vamos lá o pico de marceli tem chesney canji terry caboret vanfran zooni zengui colifer raspintina daí eu e um orani já o chelsea tem colev samuel marquinhos arias van anholte michel schoensteiger vr hazard de lukaku e eu para então o som vamos lá hoje é dia de quartas de final e é claro que nós todos esperamos transmitir um belo jogo de futebol para todos vocês eu sou o filme Luiz e compartilhando conosco todo o seu conhecimento temos o Mauro é grande o cara começou o show de horrores o meu jogo aqui ó a falta e eu tomou falta o teu e olha lá dentro e não sobrou com ninguém velho para trás a perna escapada em velocidade dá uma olhada só o que eu fiz isso aqui ó oi 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 e oi 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 Abri espaço por aqui Eu e o Shantag sempre abrindo espaço Como o Chess pega, você é maluco Pesaça, velho Olha isso Que pesaça de novo Para quem sobrou a bola Falta Vamos lá Enquanto o 2x0 do outro jogo E 0x0 Pesaça Bom goleiro de escolher Eita Lukaku Isso é maluco Tá vendo que não precisa fazer gol Não é Lukaku Até o Mauro Becht Tá alastrando Lukaku É maluco, perde muito gol Ainda nem solta a bola É um faminha Ah mano 3 horas apertando o botão para chutar Tá me tirando esse jogo É maluco Fiquei esperando só a definição do Chess Para chutar O bagulho não funcionou Beleza Aí é osso Não Terry Bom zagueiro Pena que o cara era um canalha No extracampo Pegava a mulher de todos os outros jogadores Igual aquele outro jogador lá E agora Olha o contra-ataque Como zagueiro era ótimo Para com uma amiga e esquece Pegou na gaveta ainda o Chess Inacreditável Ó Pega assim pela polô né Chess Que eu agradeço Guleiraços A melhor coisa do Olimpíaco de Marcelo É o goleiro É a minha opinião né Pois nossa E acho que o Chess Tá jogando mais ainda nesse jogo Do que jogou no outro Eu tô achando Tá jogando muito Tá lá no capo Finalmente Que passe Da classificação Que passe hein Ó Ele acho que eu não vi Ele do meu lado Pedindo Ele pedindo aqui ó Olha lá Pedindo Eu vi A 3 faz então Rolasse Quem diria Já era o Olimpíaco Que vem algum time da cena Ah é claro 3 a 0 Deixa de patar Confia Pegou de novo Como pega o Chess Você é maluco Mano Pequeno meu time Credo O Mister vai fazer A primeira alteração Hoje não tem chororó Pensou de novo Tentei Bobear Direto nem ter entrado Da Nican Por que você não põe a bola No colo do aniversário É Tentei Legal Acabar Bom bom Vamos Bom Bom Foi bom O trabalho Foi bom Quase Eu dou outra bola Pro Lukaku Fazer o gol Venhamos Sembifinal E vamos nós Mais uma decisão Boa Vamos ver quem classificou Os óbvios Quem é o Madrid 5 a 0 no esporte PSV O Tottenham O Chelsea E o Napoli Ganhou do United Nossa Que piada O United Napoli Fiz 7 a 0 Neles pessoal Teve dois times Nessa Premier League Que eu fiz Na Premier não Nessa temporada Que eu fiz 7 a 0 O que eu fiz 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 Obrigado.